E aí Down! Isso! Down, down! Woo! Down, down, down! Não, isso... Não, isso... Gol! Gol! Tá concentrado aí, cara? Uau! Olha só! Acabou? Deixa o papai ver. Tá tão bonito o seu castelo. Dá um pedaço pro papai. Dá pra comer. Hum! Dá mais um pedaço. Tá muito gostoso isso aí. Gol! Uhuu! Uau! Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço que é muito mais bonito. Quem ranca foi tão jovem de rosa. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Ah hello! Ahahahha! Ha, ahha! Ahhh, no! A CIDADE NO BRASIL